A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e aos domingos, às onze horas da noite. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas por todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verde. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel, Ninguém vive para si. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel, Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos. Milhares de ouvidos escutam-te a voz. E milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Asevera-nos a divina mensagem. Estamos começando o nosso programa entrevistando Canrober Bueno de Moraes, que é palestrante e também colaborador do SEMA. Nos falará sobre as provas coletivas e as perdas, o luto na visão espírita. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Canrober Bueno de Moraes. Suas saudações aos nossos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Mais uma tarde, mais um momento de reflexão, de conversa e de aprendizado mútuo. Gente, esse momento do planeta é muito difícil. Hoje estão desencarnando em massa pessoas nas mais diversas áreas da Terra. Alguns por acidentes geológicos, por fatores climáticos, outros por violência social, política, enfim. Espíritos estão saindo da Terra numa proporção muito grande. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Allan Kardec e os Espíritos da Codificação deixaram muito clara a existência da possibilidade das chamadas provas coletivas. Todos aqui presentes, a Sueli, a Fátima, o Caromber, eu também, somos sujeitos de provas. Porque ainda não conseguimos nos livrar dos nossos males. A gente ainda faz mais mal do que bem. O resultado disso são provas e expiações. Mas imagine um povo, uma comunidade, um grupo grande de pessoas, de repente, deixa um planeta. Um dos casos mais interessantes, mais ricos, foi Pompeia. Uma cidade inteira foi destruída por um vulcão e reduzida a lava-lama. Terrível acontecimento esse no ano 70 da Era Cristã. E hoje, aqui no nosso planeta, estão havendo coisas muito sérias, estão havendo coisas que chamam nossa atenção para isso. E por isso o programa de hoje foi dedicado a uma pessoa que tem estudado esse assunto, que é o Caromber, e que vai conversar com a gente sobre o que é isso. Provas coletivas, provas de grupo, pessoas que estão reencarnando em massa, redesencarnando em massa. E eu acho que vai ser um programa muito bom. Espero que vocês gostem. Até já. Sua saudação, Caromber. Boa tarde, Fátima, Sueli, professor Leal, que deu a completude do programa só na introdução dele. A todos os ouvintes, nas ondas do amor da Rádio Rio de Janeiro, o nosso obrigado pela oportunidade da tarefa, o obrigado pela possibilidade da reflexão desse estudo, junto com esse grupo, que sempre intermedia, através das ondas do amor da Rádio Rio de Janeiro, o melhor para cada um de vocês, ouvintes. Que possamos, através desse momento, chegar aos corações, ao íntimo, e à reflexão necessária, provocando-lhes, e não lhes modificando, mas lhes possibilitando a mudança tão necessária na reconstrução do homem novo, aquele que busca Jesus no seu norte, na sua bússola íntima. Então, Canober, o professor citou, não é, o que aconteceu, lá na Itália, não é isso? E, e o que que acontece? Já, vários tipos, dessas provas coletivas, vêm acontecendo, durante um certo tempo. Mas, agora, nesse momento, parece que, deu aquele boom, de várias coisas, acontecerem ao mesmo tempo. E, a gente acaba ficando preso, um pouco, ao Brasil, porque é o que a gente convive, no dia a dia, assim, com mais frequência, mas também acontece, coisas em outros países. E, o que que você pode começar, a comentar, sobre esse assunto, com a gente? Bom, Fátima, pela palavra, obrigado. O professor fez a boa colocação, de Pompeia, anos 70, após a Era Cristã, na verdade, um sismo, um vulcão, e isso vem ocorrendo, no planeta, no dia a dia. Se olharmos pela ciência, teremos que, todos os dias, esse planeta está em movimento. São as placas tectônicas, com 55 placas tectônicas, 15 principais, e 40, segundo dão conta aí, das informações da ciência, que estão em constante movimentação. Isso faz o planeta móvel, se mobilizando, nesse movimento total, que a crosta pede. É evolução, e, dentro dele, estão perecendo almas, que somos todos nós sujeitos. Agora, o porquê disso acontece? Vamos olhar. O Livro dos Espíritos, capítulo 6º, da Lei de Destruição, traz, primeira questão, 728, é lei da natureza a destruição, e os espíritos respondem prontamente. Preciso é que tudo se destrua, para renascer e se regenerar. Ponto. Não vamos discursar sobre o livro, mas vamos discursar sobre a sua razão. Regeneração, mudança, modificação. A ciência nos traz, com suas pesquisas, sobre os seus conceitos, a todo instante, a necessidade da evolução do planeta e dos seres. E isso vai causando modificações. Agora, o porquê de tantos desencarnes coletivos, que abalam a todos nós, geralmente, temos aqui, saindo do Brasil, como você falou, vários eventos, o professor colocou, nesse momento, a mídia não daria conta, de nos colocar, e alcançar a todo momento, o que de fato está ocorrendo, desencarnes coletivos. Podem ser por processos climáticos, processos de sismos, pode ser por processos de guerra, processos que o homem próprio produz. Vamos voltar a um tempo muito próximo, quando, ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, testando duas plataformas atômicas diferentes, uma de urânio e outra de plutão, plutônio, conseguiu produzir, na verdade, mais de 200 mil desencarnes coletivos, na execução de explodir bombas atômicas, com o objetivo, discutível, de se dizer que era para afindar uma guerra, que estava em curso. O desencarno, como explicar, todo esse valor, desse desencarne coletivo? Diariamente, num planeta hoje, já com 7,5 bilhões de almas encarnadas, de ir desencarnando, há um fluxo constante. O que nos impacta? A razão. A razão de entendermos. Emmanuel, num momento em que Chico é inquerido, lá em Uberaba, é peito uma pergunta a Chico e Emmanuel faz a resposta de que todas as almas que aqui retornam na busca da sua retificação são elas próprias julgadas pelo juiz mais severo que existe e que é a própria consciência. Não há o juiz mais severo do que a nossa própria consciência. E que todas essas almas do passado, muitas delas, vivenciando aqueles momentos em que o planeta, no decorrer da sua evolução, produziam as tomadas, as invasões, o silocupletar de tantas guerras e de tanta satisfação que trazia a poucos, voltam e volvem ao planeta para, conscientes, já dos seus enganos, retificarem, passando as próprias provações a fim de se trazer uma consciência razoável do não vou repetir ou não devo porque isso dói, isso machuca. Produzir desencarnes coletivos faz parte desse planeta de provas e expiação. Seja no individual ou no coletivo, é certo que todos vamos desencarnar. E quando essas provas ocorrem, estão ocorrendo na retificação de ações do passado. mas temos que olhar e acho que vocês gostariam de passar a palavra também ao professor, quando já somos espíritos conscientes de tanta ciência, de tanto conhecimento que nos é trazido e que ainda conseguimos produzir uma desfaçatez, uma desatenção com o nosso coletivo. É na sujeira do dia a dia, é no maltratar do meio ambiente, é no poluir o nosso meio e que acabamos sendo vitimizados pelo próprio ato de ação de lei, de ação e reação. Aqui fazemos, portanto aqui vamos observar a reação daquilo que produzimos. Estou certo, professor? Sem dúvida. O que a gente tem que separar no homem é os dois aspectos fundamentais, o intelectual e o moral. não tem nada a ver um com o outro muitas vezes, não é? O homem que criou a bomba atômica, você citou há pouco, Oppenheimer e outros físicos, eram homens cultíssimos. Inclusive, a maioria dos nazistas adoravam música clássica, ouviam Beethoven, Brahms, Bach, Paganini, eram cultíssimos, e no entanto eram monstros por dentro. Então, esse por fora e por dentro é o grande jogo da ciência humana. Você vê um cidadão, que modelo de homem, que maravilha, na mídia, mas a mulher dele conhece ele muito bem, porque a mulher que vive conosco sabe o quanto a gente, não é aquela imagem vendável na mídia. Então, o que acontece nessas ocasiões é exatamente o que ele disse. Somos portadores de doenças, de patologias mentais, morais, de vidas passadas. E não tem nada a ver com nossa competência intelectual. Isso é uma opção que você faz na Terra. Estudar física, química, biologia, história, sociologia, CPHD em qualquer coisa. Mas o velho coração continua primário. Fazendo um curso primário de péssima qualidade. Nossas emoções são muito maltratadas. E muitas vezes a gente, vem a questão que você vai desenvolver mais à frente, a gente faz isso em grupo. E resolve ser mal em conjunto. Hoje, na internet, um rapaz liga para outro rapaz, liga para outro rapaz, liga para outro rapaz, para trazerem juntos paus, pedras, chuchos, lanças, e até armas de fogo para assistir a um jogo. Dizem isso que são torcedores. E essas agressões, muitas vezes, acabam em mortes. Esses indivíduos deverão ser sócios na dor. Então, serão sócios também na punição. Então, na ocasião da recepção do plantio, da coleta obrigatória de que você falou, do plantar e colher, esses grupos afins no mal podem responder juntos. Dizem os espíritos que quando aquele circo de Niterói pegou fogo e morreram 280 pessoas, explicam eles que eram 280 espectadores do Coliseu Romano que viram e gritaram e que urraram vendo a morte dos cristãos daquela época, de gladiadores, escravos para a morte e da morte. Essa afinidade com a dor fizeram com que eles concordassem em grupo também responder por isso que eles faziam. Eu acho que o Carlomé vai desenvolver isso muito bem, porque isso é que diz o grupo dos espíritos, essas associações do mal. Daí, não sendo individual. O individual é a minha questão pessoal. Eu me apresento ao tribunal divino, os espíritos, então, me convidam a voltar à Terra em condições de prova de expiações individualmente. Mas, muitas vezes, um grupo de espíritos pretende avançar um pouco mais, mas tem aquela nódoa, tem aquela mancha no manto e aquilo tem que ser retirado. e, muitas vezes, o tsunami lá no Pacífico pode ser, a causa de um grupo desse, então, receber, naquele momento, não a punição, mas o ajuste de contas com a lei que eles violaram. Eu acho bem interessante isso, porque nós, toda vez que olhamos para grupos, olhamos para situações coletivas, a gente só pensa na questão da afinidade daquele grupo em fazer coisas boas, aqueles grupos que se unem para um trabalho em prol do outro, mas esquecemos que hoje estamos aqui através da reencarnação para um resgate, e esse resgate em determinadas situações é necessário que seja coletivo, porque são tantos espíritos unidos pelo laço da afinidade que planejaram em algum momento de sua existência, cometeram atos que tem que ser resgatado, tem que ser reeducado, e eles se unem novamente pelo mesmo laço da afinidade para essa situação de resgate, porque é interessante isso que hoje nós, que somos espíritas, já temos uma visão que nos favorece esse consolo, e aqueles que não são espíritas e que não tem esse conhecimento e nem acreditam na reencarnação, como é que vão ficar? Deixa só eu, porque já tem bastante coisa para ele falar, nossa, eu tinha muita dúvida aqui, mas assim, em relação à parte dos acontecimentos, a gente pensa assim, mas nada acontece sem a permissão de Deus, ponto, mas se a gente começar a pensar por algumas coisas, um exemplo, às vezes há as provas coletivas no avião, caiu o avião, mais de 200 passageiros, pum, né, desencarnam. Agora, nesse caso, por exemplo, que houve agora lá naquele museu, né, outras pessoas também, várias pessoas também vieram ao desencarne, só que são situações bem diferentes, porque no avião, tá, houve-se a escolha para uma viagem, de repente a trabalho, de repente a passeio, enfim, e de repente ali naquele local, uma escolha de ir morar num local em que poderia ter dificuldades, né, vamos dizer assim, ser um local bom para um preparo de um prédio, enfim, como que foi tudo, enfim, alguma coisa ali que poderia não dar muito certo aquela moradia naquele local, né, como às vezes também constroem em alguns lugares, né, que tem rios, a pessoa constrói a casa na beira do rio que pode um dia subir as águas, entrar na casa, enfim, são vários detalhes, então, será que em certos momentos a escolha, as nossas escolhas também levam a esses acontecimentos e não só apenas ser realmente aquela necessidade daquele grupo ter que realmente desencarnar, como a Sueli falou, por uma como você uma afinidade, isso mesmo, que precisavam todos naquele momento realmente estarem juntos, será que pode acontecer isso também pelas nossas escolhas? O que que você acha? Bom, como você bem falou, uma quantidade de levantar, levantaram-se aí tantas bolas que isso aqui está parecendo o prato chinês, né, agora tem que sair correndo para... Vai devagar. E eu não tenho esse saber, não, eu estou aqui para junto com vocês desenvolver. Eu começo lá voltando ao livro dos espíritos pelo que o professor colocou, por que fim fere Deus à humanidade por meio de flagelos destruidores? É a questão 737. E ele fala para fazê-los progredir mais depressa. Você para por aqui e diz assim, mas que crueldade de Deus. E aí eu vou voltar a minutos que antecederam a nossa entrada no estúdio com o professor Leal e nós falávamos da forma como humanizamos, como trazemos Deus para tão próximo de nós na forma pior que é fazê-lo do nosso tamanho. Que mal eu fiz a Deus, por que Deus fez isso comigo, por que eu e por que isso e por que alguém. Então, vamos separar. Antes de pensarmos em Deus, vamos pensar no provimento das leis divinas, das leis naturais que nós espíritas também buscamos conhecer e aceitá-las, mas que, como qualquer ser humano, temos dificuldades em praticá-las. Bom, uma coisa é você reconhecer o erro, a outra é você reparar, a reparação. Então, Sueli falou dos grupos coletivos que vêm e recebem a oportunidade da restauração desses espaços maus escolhidos, como o professor bem falou, das máculas de seus mantos. poeticamente colocado, mas é para resolver a situação que estava mal arrumada. Por que? Se locupletaram no passado. Lá trouxeram alguma alegria, teve algum prazer mal dirigido, mal colocado. E estão tendo agora a oportunidade de retificar. Mas está matando Deus matando Deus não está matando. Deus não está crucificando. Deus não está extinguindo. Deus está tirando a posse da matéria. Não. Isso está acontecendo por natureza da lei de ação e reação e a que cada espírito estamos todos ligados a um plano físico nesse orbe por afinidade, usando o termo por afinidade. Seja a nossa raça, a nossa língua, o nosso tamanho, riqueza ou não, estamos afetos a esse planeta para passarmos do necessário que aqui se produz. Os sismos diários, as questões climáticas diárias e a nossa ignorância diária. Quando falamos de um evento desse como a Muzema tentar interpretarmos 24 mortes e hoje está o segundo dia de demolição de outros tantos prédios que estariam afetos talvez a um desencarne de maior monta. e é fora todo o escândalo que está contido nessa situação das construções indevidas, dos espaços indevidos e do qual nós como coletividade não nos envolvíamos. Quem de nós teria ouvido falar de Muzema até dias atrás? Eu não a vi. Tomei conhecimento pelos meios de comunicação. Tomei conhecimento pela amplitude que o meio de comunicação deu. porque outros fatos como esse ocorrem em outros tantos lugares do nosso Brasil e fora dele e não recebem a mesma atenção. Mas estava no Rio de Janeiro colocado numa área nobre ali na Barra da Tijuca e foi trazido à baila tudo o que ali aconteceu. E se vê o descrédito da comunidade em relação a isso. Não daquela comunidade eu digo a nossa comunidade da cidade do Rio de Janeiro dos mandatários e da população que de alguma forma se torna o que? indiferentes àquele processo. E daí não há mácula do passado. Agora por mais das vezes respondemos aqui na presente encarnação pelas ações que aqui estamos produzindo vínculo de que? Fugimos daquilo que chamamos a nossa convicção para vivermos a nossa conveniência. E nessa mudança nesse extrato trazemos de volta aquilo. Estamos todos sujeitos. não são só as questões das enchentes mas são o nosso descuido para com o meio. Os alertas estão aí colocados. A gente fica achando que tem água para sempre que tudo funciona que tudo está certo e diariamente jogamos copinhos não tratamos o nosso lixo não tratamos aquilo que produzimos como dejetos e a sociedade de alguma forma está respondendo em algum ponto. Isso é conta nossa é conta do coletivo. Por isso que diz assim mas eu vou voltar a encarnar na terra? Olha se você não se desfaz dela ela não vai se desfazer de você. E por que você não se desfaz dela? Porque você não a trata como deveria. Pensamos que só devemos pela lei magna tratar o próximo como a nós mesmos. E o nosso meio? E aonde estamos inseridos? Por que não cuidar dele como assim o queremos para nós? Achamos que um saco de lixo lançado a 4, 5 metros de distância da nossa residência ou do nosso trabalho não vai nos causar mal. E vem as águas traz de volta e traz de volta entupindo como o Rio de Janeiro ficou entupido no último temporal. Então eu acho o seguinte somos responsáveis pelas nossas mazelas por conta das mazelas que criamos somos grandes criadores. O professor depois podia desenvolver o tema de uma ópera que ele também colocou. É verdade até a questão das aflições né professor? Não realmente. A gente só acha que as aflições são causas passadas e olha aí a desculpa é isso aí agora a gente está vendo que essas aflições que estamos vivenciando não são só causas passadas são causas bem atuais porque não cuidamos da natureza como deveríamos cuidar. É realmente o professor vai falar mas daqui a pouquinho porque agora vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita Apresentação Milton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado aos domingos às onze horas da noite e também às quintas-feiras à meia-noite por isso envie suas sugestões por e-mail Uma Bandeira para o Futuro arroba rádio rioidejaneiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Canrober Bueno de Moraes que é palestrante colaborador do SEMA Ele continua nos falando sobre as provas coletivas e a perda o luto na visão espírita Bom vamos então entrar nesse segundo bloco falando com o professor antes do Canrober porque ele ficou de falar alguma coisinha antes é um complemento aí professor Eu ia fazer apenas duas observações Então faça A primeira consta do livro dos espíritos para que tanta destruição tantas pessoas morrerem e há uma afirmação fantástica para o progresso delas não é? Interessante isso e dizem Mas que negócio aí de progresso morre tanta gente tanta dor mas é a dor que nos conduz que nos leva à frente Nunca maldiçoe a dor Nunca peço a Deus tirem essa dor de mim porque essa dor é útil para você Ela te dá paciência Ela te dá resignação Ela reforma a sua visão de mundo Se a vida fosse só alegria a gente seria péssimo Ninguém aprende com alegria O enterro é muito mais pedagógico do que uma festa de 15 anos por exemplo Que não tem nada de pedagogia Mas o enterro é muito pedagógico Aquele momento de reflexão de ver um morto seu amigo seu pai seu irmão sua mãe ali perdeu a vida está ali na condição de cadáver merece uma reflexão nossa nesse progresso Então esses cadastros todos eles são positivos nunca se encaram como negativos Segunda coisa é diferenciar morte coletiva de provas coletivas é um pouco diferente disso Eu vou tentar claro que eu não vou conseguir vou apenas tentar dar um exemplo de prova coletiva bastante claro Me refiro aos judeus O Hitler matou 6 milhões de judeus num campo de concentração Isso é muita gente Muita Mais do que a maioria dos grandes catacumbes acontecidos no mundo Essa morte foi terrível Leia porém o Velho Testamento com cuidado e veja como os judeus mataram pessoas como os judeus praticaram homicídios coletivos amando de Deus arrasaram cidades destruíram está lá escrito em várias passagens livro de reis por exemplo Juízes que é um livro perverso onde Jesus Deus perdão Jesus Deus deixa claro esse tipo olha vai lá e acaba com todo mundo mata todo mundo essas pessoas cometeram debito juntos como raça não é como indivíduo não é o judeu são os judeus daquela época e é uma passagem que não pode esquecer agora que é quando Jesus conversa com Pilatos depois de uma conversa mais ou menos breve com Pilatos Jesus é elevado novamente a a sacrifício é elevado a condenação final e Pilatos decide que não quer mais se envolver naquilo pede água lava as mãos e diz que está lavando as mãos do sangue desse judeus que não caia sobre ele e o que diz o sacerdote que caia sobre nossa espécie olha que coisa interessante olha como ele está produzindo pelo livre-arbítrio dele pela maldade dele ele está produzindo a prova coletiva do nazismo quase dois mil anos depois está produzindo isso ele diz que gostaria que nada disso que caia sobre nós toda essa miséria da morte desse que Pilatos diz que era um inocente que era um justo então é diferente essa questão porque ela mostra com muita clareza que os judeus não eram inocentes porque aí vem uma questão interessante Deus está matando inocentes quando ele está não reencarnatório as pessoas não tinham razão para morrer a não ser a vontade de Deus Deus resolveu matá-las e elas eram inocentes crianças inocentes idosos então ninguém é inocente nesse caso nesse caso esses judeus estão respondendo por suas ações no passado em conjunto em grupo como raça e foram assassinos e foram terríveis e agora eles estão ajustando contas com a lei do ódio que eles seguiram para buscar a lei do amor que eles poderão seguir mais à frente isso eu chamaria eu acho que está bem perto do que diz o livro como progresso sofrimento como progresso mas há casos que não que são apenas mortes de coletivo em conjunto o caso de musema por exemplo as pessoas foram lá comprar os seus prédios seus apartamentos porque não tinham onde morar e também porque era muito barato olha o problema ninguém quis saber quem fazia se havia engenheiros se havia habito não não é baratinho vou morar aqui decisões pessoais e muitas vezes egoísticas quero morar na barra não quero morar no interior não quero morar é luxo alguém morar ali naquela região e então essas pessoas morreram coletivamente mas possivelmente não por provas do passado mas por escolhas como ele diz escolhas do presente escolhas do agora que as provas do passado elas têm uma história com elas que mostram erros do passado que foram terminados esses erros na prova coletiva na distração e a outra não é apenas uma questão da destruição e com pessoas que tiveram até inclusive condições para evitar aquilo e não evitaram viveram uma vida contra a natureza poluíram o meio ambiente desgastaram as florestas e quando a natureza se revolta contra isso quando a natureza cobra essa atitude não é nada a ver com reencarnação a reencarnação não está presente aí são pessoas que produziram uma situação de risco e assumiram esse risco se chama o dolo eventual sabia que ia produzir mas continuou produzindo é como um sujeito que fuma e diz olha rapaz dá câncer não me deu ainda não meu avô fumou até 90 anos e não morreu você então se a pessoa está colocando uma situação de risco para ela e se ela desencar foi Deus não foi ela que escolheu isso eu acho que as questões mais ligadas a provas do livro de espírito a provas coletivas para o avanço de um grupo tem uma razão histórica maior mais profunda um vínculo maior com o que as pessoas fizeram e que agora é necessário rever isso e tomar outras posições outros caminhos eu acho interessante o senhor está falando professor sobre a questão das nossas escolhas atuais não não é que a gente estava já falando sobre isso quando a Fátima é a Fátima que fez a pergunta sobre a questão das escolhas e o senhor está complementando dizendo que é por conveniência querendo viver numa situação diferente as pessoas escolhem morar naquela situação porque estamos falando do incidente com o Musema não é isso mas a minha pergunta é se hoje nós escolhemos aquilo e há na verdade uma uma tragédia porque é uma tragédia e aquelas pessoas que escolheram ficar ali morreram todos juntos mas existe acaso a gente sabe que para a morte há uma programação não é então quando eles escolhem todos morar naquela situação naquele ambiente de risco seria acaso porque aconteceu não há uma história do passado quando a gente sabe que reencarnamos porque trazemos histórias do passado e quando de repente escolhemos todos morar num lugar onde o risco era imenso será acaso a morte deles bom eu acho que é difícil ficarmos na recubração do julgamento não vamos julgar é só uma questão de reflexão mas eu acho que para reflexão fica porque alguns saíram e outros não isso é para reflexão não é julgamento o comandante do bombeiro chega e com lágrima nos olhos disse encontramos mais dois corpos mãe e filha e ela estava com as chaves na mão a sair da casa porque porque aquele instante não ocorreu porque não aconteceu a colocação é com o professor bem colocado para fazer progredir mais depressa mas lá na questão 738 porque os inocentes quem são inocentes estamos como você bem colocou vou ficar lhe roubando esse termo afins aqui nesse orbe com afinidade nesse orbe todos estamos afetos a ele pelo nosso processo evolutivo pelo nosso dispor evolutivo e pela capacidade que temos de refluir os nossos pensamentos e retificar livre-arbítrio podemos ou não fazê-los mas aqui na questão 738 ele coloca lá no meio os espíritos de forma simples sem julgamento sem colocação mas colocando os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo pronto crianças jovens mulheres aqueles que faziam o bem podem ser apenas um personagem como bem colocou o professor pessoas que já estão retificando porque lá o próprio evangelho disse se fosse um homem de bem teria morrido né também temos que dar a licença de que estão cumprindo eles e nós aqui continuamos discutindo o assunto mas não estamos finitos no nosso processo escolhas escolhas mas eu vejo hoje esses processos assim muito claramente eu acho que a ciência está aí para ser acompanhada o nosso planeta está em constante movimento produzimos terremotos todos os dias de pequena a maiores escalas há vidas humanas muitas das vezes no caminho dessas placas e das ondas que delas se desprendem e de todos os outros decorrências vai acontecer um tsunami aconteceu um dos maiores tsunamis da história em Portugal aconteceu matou 60 mil pessoas à época pelo censo que se consegue dizer lá no passado fosse hoje teria matado meio milhão qual o número de vítimas por causa da densidade então isso aí está ocorrendo com que finalidade o planeta está trocando somos almas sendo trocadas aqui nas nossas posições devemos ter consciência da oportunidade que estamos tendo na presente encarnação do que fazemos o professor bem colocou quando alguém chegou para ele e colocou eu não vou denunciar quem foi se assim eu ainda não me sinto espíritas separa a doutrina da moral e aí você vai conseguir você está estudando você está buscando interpretar vem essa colocação que te clarifica o teu ver o teu pensar o teu sentir mas tira a moral de lado porque a moral crítica não faz parte daí o fato de estarmos num orbe em movimento movimentando essas massas e o luto Fátima vai ocorrer? é como vai ser? o que isso vai como vai ser? como vai mexer? nós todos que temos os nossos queridos não vamos ter esse luto infringindo sobre nós dores por aqueles que partiram coletivo ou individualmente e que nos deixam com que sentido o porquê como explicar você bem colocou como dar a explicação necessária será que eu estou na posição certa perguntando em vez de responder? não, está certo mas quem pergunta responde também pode dar sua resposta é verdade a gente tem que se preocupar com isso é verdade porque é uma situação que nós enfrentamos quase sempre às vezes não é uma separação de um ente querido familiar mas são amigos são espíritos que nós gostamos apesar de viver em outra família viver em outros lares mas como enfrentar isso? o que é que a gente pode fazer para superar essas separações? porque eu já nem digo perdas porque hoje a gente sabe que não perdeu a gente se separou então às vezes fica muito difícil entender e superar essas separações e essas perdas às vezes não é só apenas do sentimento da pessoa também se liga a perdas materiais que para muitos é de muita importância e ainda não se tem a atenção devida para aquilo que houve necessidade daquilo né mas quem perde é aquela situação quem perde é quem sente então a gente nunca pode estar realmente julgando porque cada um sente de uma maneira mas também é interessante a gente observar essa parte até mesmo pela nossa visão espírita porque no momento que acontece muitos até mesmo tendo a visão a gente se fala assim né mas por que? mas por que comigo? por que com o meu vizinho? tantos ali mas de repente aquela pessoa então a gente acaba questionando o porquê e depois que a ficha vai caindo a gente acaba vendo de uma outra forma mas até que a ficha caia o sentimento vai ali acontecendo nesse caso seria interessante duas palavras não é? é a palavra sofrimento e desespero são diferenças bastante não é? o que é sofrimento? é um sentimento negativo incômodo de alguma coisa que a gente viveu uma experiência vivida que foi dolorosa a gente sofre isso é uma coisa o desespero é um pouco diferente ela vem de des des é um prefixo que indica negação desvalor desvalido negação mas esperos radical de esperança então o desespero é aquele que perdeu a esperança e por isso ele sofre muito mais do que aquele que sofrendo tem esperança e o que é a doutrina espírita? é o consolador esperança do reencontro não é verdade por isso que o espírito tem outra visão do luto por isso que já não diz mais morte nem perda diz só a separação e nem se desespera e nem se não deveria o que de qualquer maneira me permita a intervenção não justifica o que dizem dos espíritos vocês falam em morte com muita naturalidade não porque nós não falamos em morte não falamos nós falamos em reoportunização agora sentimos sim todos eu não conheço até hoje em todas as passagens de dor ninguém que não tivesse sofrido a perda do seu ente querido eu tenho todos lá esposa filhos neto a perda seria de uma dor que eu não consigo imaginar e o sofrimento como disse o professor o que nos coloca na condição de humanos sofrimento te faz processar a dor ele te faz racionalizar aquilo que você está sentindo eu estou sofrendo porque sofro como devo minimizar qual a razão e nisso tudo a doutrina nos traz a explicação o consolo não a reparação porque o que nós consideramos perda hoje na verdade é uma troca estamos devolvendo estamos só reorganizando esse processo dessa nossa estadia passageira na presente encarnação aqui agora dor e sofrimento vão adivir agora com esperança com a esperança do reencontro com a esperança que o espírito continua a morrer ou perecer o corpo biológico mas prosseguimos que estaremos nos reencontrando nessa família estelar estaremos estaremos tendo novas oportunidades de reencontro terrenos e no plano errático agora dor virá luto virá e ai daquele que assim não sentir porque não é espírito que está precisando é de um atendimento fraterno e um encaminhamento psicológico porque não é impossível o próprio animal por mais irracional no seu sentimento na sua razão reptiliana do seu instinto ele sente a perda quantos estudos nos mostram aí os os elefantes sentindo os golfinhos também sentindo outros animais outros felinos cada qual expressando de sua forma mesmo que de uma forma maneira muito passageira o sentimento da morte da perda do luto mesmo como nós falamos e o professor bem aqui colocou quão importante quão educativo é vivenciarmos isso para dali tirarmos o estudo ou aprendizado necessário o que não se pode é perder a esperança também contextual que eu acho interessante é um conceito que não foi tratado aqui mas que mereceria ter um programa uma parte chamado sentido da vida o que que é isso é uma determinada meta ou objetivo que eu coloco como aquilo que me faz viver o sentido da vida aquilo que eu prezo tanto que faz eu viver por causa daquilo alguns pelo dinheiro é o avarento aquele que vê no dinheiro o sentido de sua vida e muitas vezes morre rico em vez de usar o dinheiro para alegria para viagens para ajudar alguém não o dinheiro foi acumulado porque o sentido da vida era o próprio dinheiro o dinheiro a alma dele era dourada era de ouro para outros é o sexo para outros é a comida tem quem adore comer geralmente não vai geralmente são pessoas que ele olhou para você é porque eu faço comida são pessoas que acabam destruindo o próprio organismo e morrendo mais cedo são suicidas inclusive os comilões compulsivos e uma coisa que eu quero falar a quem está me ouvindo nesse momento é o seguinte não coloque o sentido da sua vida numa pessoa meu filho a razão de viver meu filho morreu não tem mais razão para viver como é que não tem porque você fez isso e leva ao suicídio leva à depressão primeiro perdi meu filho chego a loucuras como ter um carro do quarto do filho e deixar lá para ninguém nunca mais entrar naquele quarto esse luto demasiado pelo espírito faz com que lá no plano espiritual o espírito sofra porque ele está preso por vibrações que a família aqui embaixo está mantendo não está permitindo que ele continue a sua caminhada mãe não chores mais eu estava na minha sepultura a sonhar com os anjos lá do além o teu pranto acordou-me ele é tão triste que minha alma de filho não resiste ele me portanto a soluçar também então essa mãe está perturbando esse progresso porque para ela o filho era o sentido da vida dela muda esse sentido o sentido se troca morreu o filho morreu o marido morreu o amante morreu quem você mais gostava o seu melhor amigo transforma isso em coisas positivas do que a Lucinha fez morreu o Cazuza o filho dela que ela gostava tanto que ela era um grande artista e era o que ela fez fundou a sociedade viva Cazuza ela transformou a perda em ganho essa é a questão que a gente está colocando aqui transforma o seu luto em trabalho em vida e não fique lamentando chorando a vida toda que aí do sofrimento vai ao desespero o desespero vai à depressão e da depressão talvez em muitos casos vai ao suicídio só isso nós retomamos obrigado pela pelo esclarecimento professor e retomando no flagelo coletivo aquilo me faz novamente voltar na minha reflexão sobre a necessidade de nos reavaliarmos no hoje no presente trazemos do pretérito débitos tá pode considerar débito mas não são culpas por que temos a oportunidade da reparação e a reparação é agora é cuidar do agora para que não se repita as coisas que estamos vendo ao nosso derredor se elas estão acontecendo são possíveis em qualquer tempo em qualquer lugar a qualquer hora e conosco então a gente tem que fazer a nossa parte tem uma questão do livro dos espíritos que eu gosto de reportar sempre que é a questão 975 quando perguntando se os espíritos sofrem e reconhecem a felicidade dos espíritos felizes ah sim eu sou infeliz sim ele sofre e tem lá uma passagem que é no terceiro parágrafo que diz ficai sabendo o espírito sofre por todo o mal que praticou de que foi causa voluntária por todo o bem que houvera podido fazer e aí eu quero fixar e não fez e por todo o mal que decorra de não ter feito o bem então essa é a passagem essa é a dica a gente fica responsável mas eu não fiz mal a ninguém eu não tive nada a ver com a musema eu não tive nada a ver com queda de avião eu não tive nada a ver com enchente eu não eu não você nega a sua participação num coletivo de um orbe onde você está ligado e tem que estar ligado nas coisas que não são somente aquilo que está na tua órbita e aquilo para você tem que sair o ser tem que deixar dele próprio para observar o outro é infelizmente chegamos ao nosso finalzinho do programa mas queremos então as suas despedidas Caramber bom o nosso agradecimento pela oportunidade da tarefa da reflexão em conjunto do aprendizado com todos vocês e eu creio que com tudo que aqui foi dito de alguma forma tenha motivado ou motive todos os ouvintes nas ondas do amor da rádio Rio de Janeiro a se reverem nos seus processos partícipes que são do coletivo e reavaliarem as necessidades de modificação do aqui e agora serem agentes modificadores do hoje para não chorarem o amanhã coletivo ou individualmente somos seres desse orbe desse mundo de meu Deus a serviço desse Jesus que está em nosso coração hoje e sempre professor gente obrigado pela paciência que tiveram conosco conversamos acreditamos que acrescentamos algo a vocês e vocês também a nós sejam felizes tenham um bom fim de semana e até a próxima este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e nos acompanhar também pelo site www.radiorio de janeiro ponto am ponto br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta e manda queiramos ou não é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam compreendendo semelhante realidade observa o teu próprio caminho e tudo aquilo que constitui tuas obras as intenções as palavras e os atos representará influência de tua alma auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras conclui Emmanuel vigia pois o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes ainda hoje porquanto segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo ninguém vive para si nada existe insignificante na estrada que percorremos todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida utilizando pois o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem aprendamos a agradecer assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino do Pai Celeste do Pai Celeste do Pai Celeste